O jogo é Dors, mas hoje nós vamos atrás da nova entidade Pikachu. Galera, nós estamos jogando um novo modo aqui de Dors, que diz que se a gente entrar e jogar com as roupas do Pikachu, essa nova entidade tem uma pequena chance de aparecer na nossa partida. Então pra você ver se a gente conseguiu encontrar essa entidade aí, é só deixar o like, se inscrever no canal e assistir esse vídeo até o final. Oxi, que que é isso daqui? Oxi, que que é isso? Oxi! Que que é isso? Meu Deus do céu, por que que tá todo mundo de Pikachu assim? Cara, eu posso te encontrar o grande segredo? Mano, o que que... Ó, Pikachu, você para de apertar. Você para de apertar o meu sino aqui, velho. Pikachu! Conta o segredo. Olha, para de apertar o meu Deus! Cara, é o seguinte, escuta, sei que tu vai precisar, viu? Me falaram que se a gente jogasse vestido de Pikachu às três da manhã, aparecia a entidade do Pikachu raivoso. Ai, meu Deus! O quê? A entidade do Pikachu raivoso? Não, eu quero ver isso, eu quero ver isso, mano. É porque o Pikachu é bem fofinho, né? Se eu for de pintar raivoso, porque a gente vai acordar aí. Tá, então bora, vamos ver se essa entidade vai aparecer mesmo, mano. Bora, 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 vamos lá. Vocês para de que... Você quebrou... Ah, mano, vocês quebraram o meu sino, velho. Eu não acredito, mano. Ah, não, mano. Bom, galera, no vídeo de hoje, a nossa intenção é tentar encontrar a entidade do Pikachu raivoso, beleza? Está todo mundo aqui, ó, vestido de Pikachu. Porque está rolando por aí o boato de que existe uma entidade do Pikachu. E para ela aparecer, a gente tem que estar todo mundo vestido de Pikachu às 3 horas da manhã. Então vamos ver se isso é verdade. Bora, vamos ver quem vai ser o primeiro Pikachu, mano. Pikachu! Minha orelha não cresceu tanto, cara. Mano, você é o Pikachu gato, velho. Você está tipo o Pikachu raposa, mano. Pikachu piscou, Pikachu piscou, Pikachu piscou. Piscou, 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 piscou. Piscou, 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 piscou. Ai, meu Deus. Meu Deus. Passou. O quê? O urbuche logo de primeira? Ai, meu Deus, se esconde. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Meu Deus do céu, mano. Logo de primeira. Piscou, piscou, piscou. Vai passar o vídeo todo falando isso. Oi? Vamos conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Vai ser noção, Pikachu. Pikachu. Fala alguma coisa aí. Como que é o seu nome, mano? Pikachu. Quem é esse Pokémon? Piscou, já estamos... Charmander. 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 Eu gosto muito do Bubassauro também. Eu gosto muito do Bubassauro também. Qual que é o seu Pokémon favorito? É o Bubassauro? É o Bubassauro. E o seu, Lima? Qual que é o seu? O meu é o Cyndaquil. Cyndaquil? Nossa, o meu é o Bubassauro também, mano. Ô, você quer dar o glitch na gente, mano? Ele quer dar o glitch na gente. Meu Deus do céu. O que que foi isso, velho? Tá maluco? Ai, ai, o olho. Nossa, eu tomei dano. Eu também. Ai, boa, boa. Nossa, mano. Ele passou. Passei por ele. Tchau, olho. Ah, mano. Tá muito escuro agora. Cadê vocês? O choque do trovão aí? Já tô usando. A minha pilha acabou. A pilha do Pikachu. É o Pikachu do Paraguai. É o Pikachu do Paraguai mesmo. Olha essa orelha aqui, ó. Olha a orelha desse Pikachu. Piscou? Piscou? Piscou. Ai, ai, ai. Passou. Mano, tá muito escuro aqui pra mim. Volta, 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 volta. O que foi? 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 Pera, pera, pera. Fica aqui, fica, fica. Tô aqui, tô aqui. Que? Meu Deus. Que isso? Que isso? Que isso? Mano, que isso? Que que foi isso? Mano. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Meu Deus do céu, que isso? Meu Deus. Eu não tô conseguindo ver nada. Eu também não tô vendo nada. É, 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 é muito rápido. Calma, foi embora? Não. Tá voltando. Tá voltando. Olha, passou. Passou ali, passou ali. Passou, não sai. Não sai do buraco. Ai, meu Deus, ali ele. Mano, vocês viram? Mano, que isso? Tá voltando, tá voltando. Meu Deus, quantas vezes vai e volta isso? Olha, olha ali. Ele tá lá, raivoso mesmo. Você tá ouvindo a voz? Ó, olha lá, tá voltando. Olha lá, meu Deus do céu, mano. Mano, não acaba? Quantas vezes vai e volta isso? Deve ser uma réplica, sabe por quê? Porque ele não tá parando. Meu Deus do céu, mano. Quantas vezes esse bicho vai e volta, mano? Vou lá ver, peraí. Acho que acabou, acho que acabou. Acabou? Acabou? Vem, 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 vem. Nossa senhora, véi. Nossa, galera. Tá maluco, véi. Nossa senhora. Era bom pra destruir ele, né, cara? Mano do céu, véi. Lógica, galera. Eu sou o Charmander. Vou tacar fogo nele. Boa. Cadê o seu isqueiro? Cadê o seu isqueiro? Aqui, ó. Só foi engraçada a voz dele, né? Pikachu, 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 Pikachu. Tá, eu vou lá. Eu quero tirar a foto. Vai, olha pra lá, olha pra fé. Fica aí bonitinho, então, vocês. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai botar o fogo no monstro petróleo? Não faz isso, não. Piquinho dele. Corre! Se esconde. Ai, 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 eu tô meando até aqui do Venom. Ai, o olho. Ai, o olho, nossa. Caraca, logo de frente, mano. Nossa, velho. Mano, eu tô quase morrendo. Outro olho, olho, olho. Só outro olho, mano. Como assim, velho? Olho, olho. Mentira, mentira. Ô, para com isso daí, mano. Você tá maluco, véi. Oxi. Oxi. Mano, eu fui teleportado pro Raul. Ai, eu vou morrer, mano. Eu sempre morro pro Raul. Morri. Nossa, tu faleceu, cara? Ele é muito ruim. Eu falei. Ele nunca passou do Raul, cara. Mano, eu sempre tomo um dano, velho. Ah, mano. Quem me ensinou a passar do Raul foi o Lima. Ei, Lima. A minha dúvida é saber se o Pikachu, ele é a prova de fogo. Deixa eu ver. Não, eu não, cara. Deixa eu botar fogo em você e volta aqui. O que é isso? Volta aqui, volta aqui, cara. Duelo dos Pikachu. Ai, mano. Bora, bora. Agora a gente tem que... Mano, speed run, hein, galera. E eu não posso morrer, porque eu já morri uma vez. Mano, acho que eu já vou subir, pra não correr risco. Peguei. Peguei um livro aqui. Tem aqui em cima. Peguei mais um. Ah, ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir. Ai, eu tô com medo, velho. Ele tá passando aqui na minha... Ai, pronto. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Ai, nossa. Que susto, Lima. Meu Deus do céu. Cássio. Vai. Anjo. Uhul. Boa. Ai, passou no seu nome. Quê? Oxi. Vem cá, senhor. Como é isso, caralho? Isso não assusta ninguém. Ai, mano. Não entende. Foi nada. Ah, eu tô agora com fogo também. Pronto. Agora tá todo mundo com fogo. Todo mundo virou o Charmander agora. Todo mundo virou o Charmander. Eu vou destruir o Cássio. Ô, meu, acabou. Acabou o seu isqueiro? É. Tudo bem. É só você usar o choque do trovão. Aí, ó, o choque do trovão aqui, ó. Cadê o choque do trovão? Vai, choque do trovão. Ah, não fez agora. Quando a gente entrou, fez o choque do trovão. É que a gente roubou toda a eletricidade do... Pisco! Pisco, esconde, 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 esconde. Ai, meu Deus. Passa! Aí, passou. Olha, olha, olha. Ai, meu Deus. Calma. Eu vou derrotar ele. Eu vou derrotar ele. Ih, não dá não. Pera, tem que procurar o Charmander. Ah, não, mano, não. Achei, achei. Onde que é a porta? Me fala. Depois do outro. Ai, não, ele tá aqui. Nossa, tem que ir pro outro lado. Dez anos depois. Cadê a porta? Aqui, achei. Nossa. Pronto. Ai, caiu. Vem, corre. Ai. Ai, o pisil. Ai, o pisil. Nossa, veio o pisil pra todo mundo junto. Ai, sala dos quadros, velho. Ai, será que o Pikachu vai voltar? Volta, Pikachu, por favor. Será que a gente tem que se unir e dar as mãos? E fazer o choque do trovão. Olha, faz sentido, porque aquela hora nós três estávamos lá dentro, né? Ai, piscou, piscou, piscou. Será que a gente tem que zoomar pra poder invocar ele? Mano, será que os três juntos, às três horas da manhã? Vamos tentar invocar aqui, tipo, a gente dá a mão aqui? Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Será que tem que falar alguma coisa? Tem que falar Pikachu. Vamos fazer um, dois, três e falar Pikachu? Tá, vai. Um, dois, três. Pikachu. E agora? Agora, a gente tem que ir, né? Não é, ele vai aparecer, não? Não sei onde. Ah, eu pensei que ele ia aparecer na hora, é tardio. Calma, então pera, vamos fazer direitos aqui. Vamos falar o Pikachu do jeito certo. O cara me falou, Pikachu. É, fala do jeito certo que eu acho que ele aparece. Vai. Não, já sei. É igual aquele da moça do banheiro. Tem que falar três vezes o nome do Pikachu. Ah, tá, então vai. Fala você primeiro. Não, fala uma vez, entendeu? Tá. Eu vou falar uma vez, tu fala outra e tu fala pro último, né? Tá bom, vai. Vai. Eu tô com medo. Vai! Pikachu! 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 Piscou, 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 piscou. Corre, 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 corre pra cá. Eu vou entrar no armário aqui, eu vou entrar no armário. Eu vou, eu vou... Ai, ai, vem cá, vem cá. Nossa, ele não me viu. Nossa. Olha lá, olha lá, ele, 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 ele. Será que você ficar aqui, galera? Fica aqui no cantinho. Olha onde eu tô. Eu tô escondido atrás do armário. Tá voltando. Tá voltando, ai, ai. Nossa. Ai. Eu vou tentar ver ele um pouquinho. Olha ele lá. Dá pra olhar, dá pra olhar. Eu não morri. Olha, eu não morri. Dá pra olhar, dá pra olhar. Dá pra olhar? Ele não tá vendo a gente? Ele não tá vendo a gente. Não, bota o roxo pra você ver. Calma, vou colocar. Tá vindo, tá vindo. Olha lá, ele passou. Eu vi. Olha lá, ele passou de novo. Pode olhar, pode olhar. Ele não pega aqui, ele passa longe. Deixa eu ver. Será que ele vai vir de novo? Mas eu consegui ver ele de cantinho. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Olha, pode olhar. O Lima entrou dentro da arma. Ai, meu Deus. Acabou? Não, acabou não. Acabou. Fica aí, fica aí. Deixa eu conferir, fica aí. Será que ele dormiu? Pikachu, 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 Pikachu. Deixa eu ver. Pikachu, 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 Pikachu. Ai, mano, que da hora, velho. Nossa, será que é pra esse lado mesmo? Acho que é, né? É aqui, é aqui. Meu Deus, gente. Nossa, a gente podia ter o item proibido pra enfrentar ele. Pena que a gente não encontrou, cara. Nossa, o crucifixo ia ser muito bom. Olha só onde está. Opa, essa daqui. Não, agora aqui vai dar pra ver ele melhor. Vamos invocar ele de novo? Não. Não, aqui vai ser bom. Primeiro, vamos deixar o like aqui, ó. Vamos lá fazer a bênção aqui, ó. Amém. Deixa o like, se inscreve no canal. Que a próxima partida de Dóris que você jogar, ela será vitoriosa. Bora fazer, então, a invocação do Pikachu aqui. Eu tô procurando mais 50 centavos que caiu aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Caiu aqui no barro, ó. Ah, aí eu não vou pegar, não. Vem, vamos invocar, vamos invocar. Não, mas aí a gente... É. Aí a gente vai morrer. Invoca aqui, ó. Invoca aqui nesse cantinho aqui, ó. Já vou me invocar meio escondido aqui, ó. Pera. Ai, 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 ai. Tô com medo. Deixa eu começar. Vai. Pikachu! 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 Vai. Será que vai vir? Será que vai vir? Eu acho que tu ficou um pouco rouco no final, né? Ah, então faz de novo, vai. Vou deixar mais, então. Pikachu! 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 Ó, fica aqui porque você já morreu. A gente vai conferir. Pera, pera. Tá bom, vamos lá. Eu quero acompanhar que eu tô, né? Eu já vou me esconder aqui atrás, né? É que eu... Ó, pera. Tu tá vendo alguma coisa? Pera, você tá vendo o que eu tô vendo? Olha lá, tá vendo? Esco! Vem, vem, vem! Ai, corre, corre! Ai, corre! Meu Deus! Nossa! Olha ele lá, passou! Olha ele lá! Meu Deus! Olha lá, ele! Meu Deus, eu vou te guardar, que eu vou por aqui. Vai, eu vou por aqui também. Vamos tentar chegar perto dele. Vai, vai, vai. Eu vou tentar chegar o mais próximo que eu conseguir. Ai, ele tá... Nossa! Nossa, mano! Ele passa muito rápido, olha isso! Meu Deus! Eu vou passar para o outro lado. Eu vou atravessar. Não! Lima, você vai morrer, não! Nossa, o Lima é maluco. Acabou, será? Ele ficou com medo de mim, será? Eu acho que você espantou o Pikachu com essa sua cara aí. Olha, você respeita o meu rosto, viu? Meu rosto tá muito bonito. Eu vou embora daqui. Você tem que ser um monte de chato. Ai, mano... Eu vou embora. Se ele voltar aqui, eu quero estar vivo. Nossa, eu não quero ver mais esse Pikachu, não, mano. Tá maluco. Imagina se ele pegar a nós, mano. Biscou de novo! Biscou. Biscou. Não, 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 não. Ai, mano, eu vou me esconder, vou me esconder. Tá passando. Ai, vai rápido! Ai, eu vou... Ai, nossa! Quase eu fui expulso pelo Jack. Não, pelo Jack, não. Pelo Ride. Comecei, cara. Pelo Ride. Ué, cadê o Lima? Lima. Cadê o Lima? Oi? Nossa! O Lima saiu todo torto debaixo da cama, mano. Ai, mano, corre. Corre, Pikachu! Corre! Corre, choque do trovão! Ai, olha aquele Pikachu, mano. Demonia que eu olhei atrás. Que medo. Corre! Corre! Ai, meu Deus, direita. Ai, 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 eu vou morrer. Disse, reto. Ai, ai, ai. Eu não quero morrer. Esquerda. Ai, corre. Nossa, olha o Venom. Sai, Venom. Venom. Ai, ufa! Oxi, piscou? Nossa, que susto, mano. Agora piscou. Piscou. Agora o piscou se armarca, eu não peguei a cara. Ai, se esconde. Ufa! Passou, 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 passou. 96, 97. Meu, não vai vir mais. Ai, ai, ai. Outra? Escura? Ai! 99. Nossa senhora, que susto. Vamos fazer a última invocação dele aqui agora? Vamos. A última, a última. Só pra gente ver de pertinho, vai. Ele vai enfrentar o figurinho. É. Ele vai lutar contra o figurinho. A gente deixa ele lutar contra o... Volta pra cá. Ele vai deixar um pouquinho pra ele passar. Oxi! Olha isso! Olha isso! Se esconde, se esconde. Se esconde de novo. Olha isso. Ele entra debaixo do chão, mano. Que bizarro. Ai, mano. Bora, vamos então... É o Pikachu tropeira. Vamos invocar ele, vai. Mais uma vez. Acabou. Vai, vamos lá. Vai. Pikachu! 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 Oxi. Ele piscou. 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 Se esconde. Nossa! Mano. Nossa senhora. Mano. Muito rápido. Ele tá voltando, ele tá voltando. Ai, nossa, ele quase me pegou. Ah, não. Eu morri. Ah, ele me matou também. Meu Deus, olha como que eu morri. Nossa, nossa. Você morreu muito estiloso, velho. Meu Deus, eu morri pendurado, mano. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha o chiquinho. Ai, bugou. Olha o chiquinho. Ai, mano. Ixi, mano. O que aconteceu com o Lima aí? Tô tirando cocheira. O Lima tá dormindo, velho. Que isso, Lima? Tô tirando cocheira. Meu Deus do céu. Galera, a gente não conseguiu zerar porque o Pikachu pegou a gente, mano. Só o Carrapicho conseguiu ficar vivo. O Carrapicho. O Carrapicho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês assistiram até aqui, já deixaram seu like. Ah, que boato. Eu espero mais dois. Fiquei o blog. Eu acho que eles estão bem legais. Beleza? É isso, galera. Obrigado. Um beijo. Tchau. Falou. Picaçô. Pica, picaçô.